João, parece, olha lá Olá queridos amigos, mais um dia abençoado, continue aí nos acompanhando Agora um louvor para alegrar aqui o coração da caravana Nos guiar nesses caminhos da Bíblia, da história E também os meus amigos que nos acompanham aí pelo Facebook Pela página Joelson, Viajo para Israel e também Viajo para Israel A nossa página no Facebook, no Youtube E que tem acompanhado constantemente as nossas viagens Muito obrigado e eu espero que um dia você também viaje conosco Venha realizar essa linda viagem aqui pela Turquia e Grécia Pelas igrejas do Apocalipse É o meu Salvador Vem para sempre o meu Rei Vem para sempre o meu Rei Cristo, meu Mestre Senhor É o meu Salvador Vem para sempre o meu Rei Vem para sempre o meu Rei Quando nesse mundo dei ilusões eu só achei Mas agora eu tenho paz porque Jesus eu encontrei Se eu tenho paz porque Jesus eu encontrei Cristo, meu Mestre Senhor Cristo, meu Mestre Senhor É o meu Salvador Vem para sempre o meu Rei Vem para sempre o meu Rei Quando nesse mundo dei ilusões eu só achei Mas agora eu tenho paz porque Jesus eu encontrei Eu tenho paz porque Jesus eu encontrei É, ninguém aprontou, né? É, vamos cantar ao lado bem Vamos lá A mensagem prosseguir Esse amor anuncia Cordeiro mudo foi levado ao matador Morreu na cruz por meus pecados perdoados Por isso eu canto, seu amor, sua bondade Pro céu Jesus Morada foi nos preparar Cordeiro mudo foi levado ao matador Ah, Roniel? Um abraço, Roniel Um beijo pro Pedro Deus abençoe, um abraço pro Marilene Legal Um ótimo dia Falou, Roniel Um abraço Cordeiro mudo foi levado ao matador Cordeiro mudo foi levado ao matador Morreu na cruz por meus pecados perdoados Por isso eu canto, seu amor, sua bondade No céu Jesus Morada foi nos preparar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.